Oi, bebezinho! Oi! Tá com dó de garganta, né? Tô! Hoje é dia de aprender a falar! É! Então repete! Eu te amo! Eu tô com fome! Não! Eu te amo! Eu tô com fome! Ah, cala a boca! Ah! Bebê chato, meu! Se você acha que eu deveria ter mais paciência, se inscreve no canal!